E eu queria dizer para você que está orando por alguém pela salvação Ore com essas pessoas também Abençoe essas pessoas, não é oração longa não Você vai sair hoje, vai fazer um negócio Eu quero orar por você, porque Deus vai lhe abençoar Vai falar com o seu filho, ore por ele e abençoe em nome de Jesus Sabe por quê? Porque Deus vai responder essa oração E o temor do Senhor vai entrar no coração dessa gente Porque Deus está vivo E um dia, a gente vai celebrar com alegria Aqui e na eternidade